Então vamos dar uma olhada aqui, tem um set de coqueiro de comedorias E vamos entrar aqui para ver o pavilhão do artesanato Olha, bodega do açaí Vamos ver aqui Geles, vamos pegar um álcool geles Gente, então aqui são as lojas do pavilhão do artesanato Então nós temos lá a feirinha E temos aqui o pavilhão Acho que as lojas estão abrindo agora também, às 10 horas Ai, olha as coisas mais maravilhosas Olha, gente, essas coisas aqui que eu gosto Só comer Eu gosto é de comer Ai, Deus do céu, eu já estou com fome, gente Eu tomei um café com pãozinho, mas já estou com fome Ai, é bonito aqui, ó Não estão os preços aqui Ai, que bonito Essas aqui que são aquelas rendas de... Feita não, manual Renda de? Renda de bilho Renda de bilho Essa renda de bilho é de Portugal também, né? Veio de lá para cá Tem rendeira também lá É, né? Mas tem um outro tipo de renda aqui no Alagoas, não tem? Tem um outro nome? Isso, filé Filé Uma renda de tradução portuguesa que veio para o Brasil Olha como ela trabalha rápido, gente Maravilhoso, lindo A senhora está fazendo o que aqui nesse trabalho que a senhora iniciou? Aqui eu estou fazendo uma aplicação de uma máscara Mas essa blusa foi eu que fiz Meu Deus, que coisa maravilhosa Ela fica toda assim Linda, linda, linda Parabéns pelo seu trabalho, viu? Fantástico Primeira vez que eu vejo uma pessoa trabalhando assim com a renda Já tinha visto a renda em si, né? O trabalho Mas assim, fazendo ela a primeira vez Parabéns, viu? Tá, obrigada Eu que agradeço Ai, vou ver sim Olha, gente, essa daqui que linda, colorida Maravilhosa As blusas estão na faixa de quanto o preço? R$ 7,40 R$ 140, olha, gente, que linda, 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 linda Essa preta aqui Maravilhosa, olha Essas coloridas Mas hoje eu estou só passeando, conhecendo Muito obrigada, minha querida Tchau Obrigada, bom trabalho Boas vendas Viram, gente, que coisa linda O trabalho dela Enorme o pavilhão, gente Enorme, 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 enorme E o boné Não acha, né? Pensei que fosse gente Gente, eu estou no apartamento que eu sou Eu abro a porta do meu quarto Eu dou de cara comigo no espelho Eu já assisti umas três vezes Que eu abro a porta Falo, quem é essa mulher aqui dentro? Vamos ver se temos pra cá É que tem bastante chapéu, né? Eu não quero chapéu Eu quero um... Um chamaquilo, bonézinho Lá pra trás Que ainda tem lugar pra lá pra ver Olha que bonito Então aqui é pouquinho do que vocês vão encontrar Aqui no pavilhão de artesanato E lá na feirinha também, né? Então é um na frente do outro Ali Na hora Eu cheguei muito cedo aqui nas lojas, né? Ó, bonito Quanto tá essa saída azul? Agora é passeado Tá, obrigada Hoje eu tô passeando primeiro Obrigada, viu? E essa vermelha... Ah, 80 já tá aqui Olha, gente A mesa vermelha aqui, ó Que linda Linda, linda, linda Olha o chinelinho Quantos é isso aqui na minha adolescência? Meu Deus do céu Quem não usava isso daqui não era adolescente Oi Bom dia Ai, que linda Essa amarela tá quanto, ó? 75 75, linda Oi? Olha, gente Essa daqui que é a renda filé, olha Como é que é teu nome? Vanessa Vanessa A Vanessa tá me falando que essa aqui é a renda filé Aquela que eu filmei a senhora trabalhando É a renda de bilho Que é aquela renda de origem portuguesa Essa aqui qual que é a origem portuguesa? Daqui mesmo Então a renda filé é nordestina, gente Ó Linda, 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 linda Muito bonita as peças, viu? Tá barata 75, você falou, né? Tá muito linda, viu? Ai, que linda Meu Deus do céu Isso aqui você joga um topzinho por baixo Você tá vestida pra ir em qualquer lugar, né? Dá até pra botar com blusinha de alça Sim, aham Olha que lindo, gente Maravilha Eu não posso ter roupa assim Porque desastrada do jeito que eu sou Já dou uma enganchada na primeira saída já Maravilhosa Ó, gente Como que chama o seu box aqui? Número 40 Número 40 com a... Vanessa Vanessa, gente Então venham Quando vocês quiserem passear aqui no... Em Maceió Vocês vêm aqui no pavilhão do artesanato Com a Vanessa No box 40 Que ela vai ter essas coisas maravilhosas aqui As canecas, gente Que bonitas Tudo vocês vão encontrar Então aqui no... Pavilhão do artesanato Aqui na Pajussara Lindo, lindo, lindo Ó, gente Encontrei aqui, então Na loja do César Que número é aqui, César? Aqui é a loja Vista Maceió Ó, loja Vista Maceió Encontrei um bonezinho aqui Paguei 15 reais Ficou assistindo No jeitinho que eu gosto Também aqui Meio perto da orelha Não ficou aquele bonezinho Curto, né? Então ficou mais ou menos vestido Aí como foi o boneco Eu perdi Lá no ônibus Que eu esqueci no ônibus Na verdade Vou mostrar a loja dele Para vocês, tá? Vocês verem aqui No pavilhão do artesanato Vocês vêm falar com ele Aqui, comprar com ele Tem camiseta Já vou mostrar Peguei o César Arrumando a loja Aqui, já acelerei ele Então ele que me atendeu Super bem Bem hospitaleiro Simpático Gente, podem vir aqui Na loja dele Ó, Vista Maceió Chama Tá aqui no pavilhão Do artesanato Aqui na Pajussara Tem camisetinho Ó, tem bonequinhas Vou entrar aqui Vou mostrar, tá, César? Olha que bonito Esse vestidão grande Aqui, ó Longo Ai, olha Velha não Semi nova Olha lá Essa sou eu Eu não sou velha Eu sou semi nova E eu não sou gorda Eu tenho excesso de gostosudo Ó, gente Que bonitinho Aqui, ó Então ele tá abrindo Não quero atrapalhar ele Mas vocês já sabem Que ele tem boneco E os bonezinhos Para todos os tamanhos De cabeça Como eu sou cabeçuda Encontrei o meu aqui Porque o resto Tudo pequenininho Para a cabeça de criança Ó, gente Mais loja Que bom dia Olha que graça Essas coisinhas Aqui Ai, olha A Maria Bonitinha Ai, Maria Bonitinha Que fofo, gente Maria Bonitinha Gente, muito Ai, coisinha para nenê Que coisinha mais linda Tem para adulto também As camisas Eu tudo devorei com seda Ai, olha Quanto que estão as blusas? Eu tenho as 65 Eu tenho as de 38 As baby As regatas Ah, tá Olha que gostosa Ela é fresquinha, né? É, porque com esse calorão aqui Não tem como pôr coisa muito Não tem como não Não Tem que andar super bem E a sua loja é o nome? Sal e Benson Sal e Benson, gente Só podem vir aqui Vocês vão encontrar roupinha De criança, olha Com a Mariazinha bonitinha O Lampiãozinho Sofia Com o nome de criança Escrito Sofia Arthur, olha lá Quem quiser levar personalizado Tem também Seu nome é? Eliane 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 Muito simpática Vai atender vocês aqui, tá? Pode vir para cá Ó, mais uma loja aqui De uma trabalhadeira Que está varrendo Para deixar tudo certinho Aqui é a Natural Kids Isso aqui é só especialista em criança Olha, gente Cada coisa a mais Como é que é seu nome? Jéssica A Jéssica também Muito simpática aqui Ó, com essas roupinhas lindas E nenê Olha isso daqui Meu Deus do céu Ah, então pode personalizar Personaliza com frases Olha isso aqui Que coisinha mais bonitinha Ó, meu Deus do céu Lindo demais Lindo, lindo, lindo Então, gente Quando vierem aqui Já vem então aqui na Natural Kids Na Natural Kids Totalizada no pavilhão do artesanato No pavilhão do artesanato Pajussara Com a Jéssica É, viu? O nome seu eu não esqueci Então venham, gente Venham aqui que vocês vão gostar bastante das coisas aqui Olha essas bolsas, gente Que lindas Lindas, lindas, lindas Né? Estão abrindo agora, gente Mas já tá começando a chegar bastante gente Aí já fica meio intransitável aqui Daí fica meio ruim pra ficar filmando Então vamos dar Ah, e olha aquelas coisas de capim dourado, né? Olha que lindos Lindo, lindo, lindo Então vocês encontram aqui mais diversas coisas aqui no pavilhão do artesanato Olha a Lady Ganesha Ganesha Olha essa, que bonito, gente Um Tucano Queria uns shorts pra eu caminhar Aqui também fico comprando um monte de coisa Só fica pesando minha mala, né? É isso, gente Então aqui Ah, vamos naquela loja ali O que que temos lá de interessante? Bebedas Vamos ver aquelas bebedas lá, ó Bonito O que temos aqui? O que temos aqui? Cachaça, será? Olá, bom dia Bom dia Conhecer essa loja Cachaça Cachaça, licor, corcada Cores, corcadas Olha, gente Cachaça com caranguejo Ai, olha Esse com caranguejo Eu já tenho dó Com a chadinha do bichinho lá dentro, né? Mas pra panela Não vê Não é Na panela daí é outra coisa, né? A gente não vê ele Daí já vê pronto, né? Gente, olha Cada coisa gostosa aqui, ó O que que esse Gabriela É da Lagoa da Lagoa É da canela e rapadura Olha, ela é docinha? Nossa, que delícia Tudo que é docinha eu gosto Esse negócio de cachaça pura Eu não gosto muito Porque ela é muito... Desce queimando, né? Pingo de leite Doce de damasco E a rapadura de caju De castanha Rapadura de caju De castanha Antes eu ir embora Eu venho buscar A rapadura pra levar Quanto dá essa rapadura? A rapadura é dez E a fininha também Esse o que que é? Rapadura A rapadurinha também Que amor É, que amor É, que amou 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 Esse aqui, ó Esse o que que é? Esse é um doce de leite Doce de leite É, e aqui, ó Rapadura de castanha Mas isso aqui na verdade É uma paçoca Ah, que delícia E esse tá quanto? Essa paçoca É dez também E aqui rapadura com café Meu Deus Rapadura normal, tradicional Gente, que delícia Que loja, hein Com broa Com bolo de rolo Ai, bolo de rolo Gente, eu adoro Olha as cocadas Broa de bolo de rolo Meu Deus Qual é o nome do senhor? Antônio Deixa eu pegar o senhor de frente Pra claridade aqui, ó Seu Antônio, então, gente A loja dele Fica na entrada do pavilhão Aqui do artesanato Bem aqui à direita Você já vê É a loja que é uma delícia Essa loja fantástica aqui dele, ó Quem gosta de cachaça Tem cachaça Quem gosta de licor Tem licor Quem gosta de comer Que nem eu Tem coisa de comer E é uma loja que eu gosto de desconto Olha lá Desconto Dá um desconto Dá desconto Dá um desconto na cabeça Desconto aqui é real Desconto real, gente Olha lá Na cabeça do freguês Gente, ó Fantástica a loja, viu? Então venham aqui Comprar aqui com ele, tá? Pode vir E do lado de cá, gente Nós temos a bodega Fresquinho Fantástico, viu? Gente, adorei essa praia Que gostosa, viu? Fresquinha Cheia de ventinho É coqueiro, gente Olha quanto coco lá tinha Não, que não é coqueiro Tem coqueiro, vai ter oqueiro Banana Nossa, que coisa mais gostosa Essa orla aqui, gente Linda, linda, linda Maravilhosa 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 Maravilhosa